Alô rapaziada, aqui o MC segue, eu tô fechadão com o mano DJ É nóis DJ, tem um toco aqui A sensação do momento Nós tá sem, mas é sem limite E abadabaduê, e abadabaduê Segura, é o MC Vertinho, acertando tudo Ei, o sonho quer me levar pra casa Ei, o sonho quer me levar pra casa Tu tava me olhando com essa cara de malvada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Ei, o sonho quer me levar pra casa Ei, o sonho quer me levar pra casa Vi você me olhando com essa cara de safada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Hoje é tudo nosso na casa da novinha Mas o pai dela não viaja na minha Tudo tá deixado, não pode dar pra trás Se ele descobrir que eu tô aqui, a casa é calma Calma, novinho, não se preocupa É só fazer baixinho que ele não escuta Para de chegar, a coisa fica louca Eu tô no ar, que que fica, pra tarde, pra dar roupa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Vi você me olhando com essa cara de tarada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Vi você me olhando com essa cara de tarada DJ, cabelinho do toque? DJ, cabelinho do toque? A sensação do momento E abadabadoê? E abadabadoê? Alô rapaziada, quem me se cega? Eu tô fechadão com o mano, DJ É nóis Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Eu tava me olhando com essa cara de malvada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Vi você me olhando com essa cara de tarada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Hoje é tudo nosso na casa da novinha Mas o pai dela não viaja na minha Tudo planejado, não pode dar pra trás Se ele descobrir que eu tô aqui, a casa gás Calma, novinho, não se preocupa É só fazer baixinho que ele não se escuta Para ele chegar, a coisa fica louca Eu do ar, pequeno, ataca e tá na roupa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Vi você me olhando com essa cara de tarada Eu tava olhando mesmo, chega tão arrepiada Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Vi você me olhando com essa cara de tarada Liga o turbo e tenta me alcançar, vagabundo